Sob a proteção de Deus, dou por iniciada a 84ª sessão desta 2ª Câmara, não há para ser lida e eu passo a julgamento de processo. E, assim, Excelências, como os quatro primeiros processos da pauta são minha, lá para eu e os resultados são perfeitamente perceptíveis da forma como se manifestará a sua Excelência Procurador, eu peço, venha a vossas Excelências, para que julgue em bloco o sinal Procurador. Nada oposto. Conselheiro Ronald Palanco, Conselheira Ana Lomar. De acordo, Sr. Presidente. Agradeço, Excelência, e eu passo a palavra à sua Excelência, Procurador, para a sua manifestação. Bom, senhores conselheiros, senhora Conselheira Ana Lur, o primeiro processo trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sobre a admissão irregular do senhor Carlos André da Silva Dese, como motorista, de março de 2006 a novembro de 2013, de janeiro de 2014. A 30 de outubro de 2015, no âmbito do Poder Executivo de Sena Madureira, ali considerada nula a falta de concurso público, mediante a condenação de verbas de FGTS e acréscimos legais. A instrução apontou como responsável pelo caso os senhores Nilson Roberto Arial de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva e, por sua manutenção, os senhores Vanderlei Zairi Lopes e Manuel Augusto da Costa. Com efeito, figura como livre de responsabilidade o senhor Manuel Augusto da Costa, em razão de precedentes da corte, por sua passagem por apenas três meses como prefeito da unidade. Os senhores Nilson Roberto Arial de Almeida, Vanderlei Zairi Lopes e José Raimundo de Sousa da Silva, foram devidamente citados, mas não aproveitaram a oportunidade de defesa. Isto posto e, apesar do suposto pequeno valor do débito, concordamos, mediante a conversão do feito em tomada de contas especial, conforme a exigência do CAPT do artigo 78 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, com imputação aos implicados de ressarcimento proporcional do valor referido e com sectários legais, a ser revertido o erário de Sena Madureira, nos termos do artigo 54, CAPT, combinado com o artigo 103, ambos da citada lei orgânica, sem prejuízo de multa a favor do Estado, ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva, por conduta inquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma e ainda não alcançada pela prescrição. O próximo processo, que é a apuração de responsabilidade na RB Trans, por questões relacionadas ao LICOM, pretende-se a responsabilidade do senhor Gabriel Cunha Forneck, então diretor presidente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco, RB Trans, pelo descumprimento à resolução TCE nº 94, 2015, devido à falta de cadastramento tempestivo de 15 adesões a atas de registro de preços, duas dispensas de licitação e 25 contratos. Citado o gestor, sua resposta, segundo a análise, confirmou o atraso na providência. Isto posto, concordamos com a aplicação de multa a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Terceiro processo, trata-se de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Acrelanja, terceiro bimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito. Segundo a inspetoria, pronunciou-se as folhas 4 a 10, o processo foi recebido eletronicamente neste MPC no dia 31 de janeiro de 2018. Compulsando os autos, verifica-se as seguintes irregularidades. 1. Tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de 25% da receita resultante de impostos e transferências de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, cujas despesas representaram apenas 22,88% da base de cálculo respectiva, descumprindo o artigo 212, capto da Constituição Federal de 88. 2. Não publicação do relatório, terceiro bimestre, em portal de transparência da Prefeitura, conforme determinação do artigo 3º da Resolução nº 61, barra 2007, alterada pela Resolução 89, barra 2014, artigo 8º, parágrafo 2º e 3º, inciso 6, da Lei Federal 12.527, barra 2011. 3. Não inserção dos dados no sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, CIOP, como determina a portaria MEC nº 844, barra 2018, alterada pela portaria 768, barra 2015, e no sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, CIOPs, conforme estabelece a portaria MS nº 53, barra 2013. Em razão do lapso temporal, não houve a notificação prévia do gestor e, considerando que o exercício em questão se encontra encerrado, forçou-se a reconhecer a perda de objeto do presente feito e, consequentemente, do alerta respectivo. Contudo, as irregularidades noticiadas deverão repercutir no exame da prestação de contas do Poder Executivo, bem como o relatório resumido de execução orçamentária do 4º, 5º e 6º bimestre de 2017. Ante o exposto, este NPC opina pela notificação do prefeito de Acrelândia para que publique o relatório resumido de execução orçamentária em site da Prefeitura, nos termos da resolução TCE Acre, nº 61, barra 2007, bem como no CIOP e no CIOPs, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. E o 4º, e o 4º e último processo do bloco, também se refere ao mesmo assunto, o relatório resumido de execução orçamentária do mesmo município, que é a Acrelândia, só que é do 4º bimestre de 2017 e, tanto os acontecimentos quanto a conclusão, ela é exatamente igual ao processo anterior. São os pronunciamentos. Os processos da pauta foram devidamente analisados, como foi visto, e pelas inspetorias da DAFO e receberam o parecido do Ministério Público ontem, não acabamos de ver. Então, no processo 1º, 24, nos anos 65, com a tratação irregular do senhor Carlos André da Silva Derze, resolvi por aplicar multa ao senhor Zé Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, pela manutenção à grave infração à norma legal no valor de R$ 357,00, nos termos da Lei Complementar 89, barra 93, artigo 89, inciso 2, por ainda não ter sido alcançada a prescrição com o engrenal. Apesar do valor do débito de R$ 736,96, centavos correspondente aos juros e correção monetária do FGTS em decorrência de mora, motivo pelo qual determina a conversão no feito em tomada de conta especial, conforme dizia-se na Lei Complementar 38, 93, artigo 78. CAPT, com a imputação aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida, Vanderlei Zair Lopes, José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, aqui nas épocas, do ressarcimento proporcional do valor referido e com sectários legais, a serem revertido a horário do município de Sena Madureira, nos termos do artigo 54 CAPT da Lei 38, 93, artigo 54 CAPT. Figura como livre de responsabilidade, neste caso, o senhor Manuel Augusto da Costa, por sua passagem por apenas três meses como prefeito da municipalidade, em razão de procedentes da CURT. Quanto ao processo número 130.543, de 2018, resolvo aplicar multa ao senhor Gabriel Cunha Fornec, diretor-presidente da Superintendência de Transporte e Trânsito, a época, pela grave infração não cumprimento da resolução TCE, número 97 de 2015, artigo 5º, no valor de R$ 3.570, nos termos da Lei Complementar Saudável 38, 93, artigo 89, 62, e com assento regimental TCE, CRI 01, 2000, para recolhimento aos costos do Estado, no valor de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este tribunal. Quanto aos processos número 125, 339 e 126, 034, notificar o atual prefeito de Acrelândia, o senhor Ederaldo Caetano de Souza, que disponibiliza no site da Prefeitura Municipal de Acrelândia, portal de transparência, os relatórios resumidos da execução orçamentária, RELSO, referente aos terceiros e quartos bimestres de 2017, nos termos da resolução TCE 01, 2007, bem como ao CIOP, portaria MRC 844, 2008, e no CIOP, portaria 53, barra 2013, de tudo dando ciência a este tribunal de contas, sob pena de responsabilidade e de reincidência, Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89, inciso 4. E, finalmente, arquivar todos os processos desta pauta, após cumpridas as formalidades de estilo. São os meus votos, Excelências, e votação pelo outro conselheiro Ronald Paul Lange. Sr. Presidente, no primeiro voto, eu apenas aplico a multa dos R$ 357,00 aos gestores e não acompanho o seu entendimento sobre a devolução dos R$ 700,00. Com relação aos outros votos, acompanho o seu entendimento. Muito obrigado, conselheira Ana Luvaria. Eu acho que o voto foi R$ 357,00, a multa, só a devolução, não é? Só a devolução, que eu não... É, mas foi R$ 357,00. A questão de fundo de garantia, os outros R$ 300,00 de infração. Eu voto também com o senhor, divergindo só a questão da devolução. Decidiu-se, por maioria dos termos de voto, o conselheiro relator divergindo quanto a multa do Fundo de Garantias, o conselheiro Ronald Paul Lange e Nalu Maria. Muito obrigado e prossigo. Agora com a palavra, o conselheiro Ronald Paul Lange, com o processo... Não, não são quatro, já voltei todos eles. Acompanharam. Não tem essa divergência da multa. Não da multa, é só da devolução. É, foi a devolução dos R$ 700,00 e pouco. Exatamente. Assim sendo a excelência, com o processo número 5 da pauta, com a palavra do conselheiro Ronald Paul Lange. Senhor presidente, nobre procurador, conselheira Nalu, amiga Érica, da mesma forma, eu solicito o julgamento em bloco, os processos da ordem da pauta, de 5 a 11. Consigo, excelência. Senhor presidente, eles tratam de aposentadorias e reserva remunerada, da Maria Ilza Melo, Tânia Maria Alves, Maria Nazaré de Souza, Rosângela Pontes, Maria de Lourdes Bonfim da Costa, Maria Gomes da Silva e Rita Dias da Silva. Relatórios técnicos nos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. A palavra, senhor excelência, da procuradora para a sua manifestação. Analisando previamente todos esses processos de aposentadoria, tanto a área técnica quanto o Ministério Público de Contas opinam pela legalidade e registro de todas as aposentadorias. São os pronunciamentos. Eu torno a sua excelência, senador, para seus votos. Senhor presidente, eu acompanho o mesmo entendimento ministerial e também notificar as partes interessadas do resultado do julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o como voto em todos os processos. Votação, conselheira Nalu Maria. Correlatou, senhor presidente. Foi voto e decidiu sua unanimidade no estudo do voto conselheira relator que continua agora com o processo número 12 da pauta. Senhor presidente, ontem a escola de conta, através da conselheira Nalu Maria, do governo, fez uma rodada de debate técnico e tratou sobre esse assunto do não envio das informações contábeis e financeiras. O meu voto acompanha o entendimento. Eu vou retirar de pauta, mas eu quero colocar o seguinte, que lá ficou restrito apenas aos prefeitos, ao prefeito. E como, no nosso entendimento lá, na hora que eu tinha saído, conselheira, não foi discutido a inclusão do contador. Como eu não citei o contador, eu vou retirar os três de pauta, porque eu vejo que o contador deve ser citado neste caso também e receber o tratamento que o gestor recebe. Por isso, eu vou retirar de pauta e solicitar a citação do contador da Prefeitura de Plácio de Castro. Então, eu tiro de pauta o 12, 13 e 14. Muito bem, retirar de pauta os processos solicitados. Passa o processo número 15 da pauta. Continua o relator, o nome do Paulo. Eu vou retirar de pauta os dois, também o 15 e o 16. Só vou colocar em votação 17. Prossiga, excelência. Da Prefeitura de Manso Lima, descumprimento do limite máximo com despesa com o pessoal. Aumento de despesa no terceiro quadrimestre de 2018. Apuração de responsabilidade pelo descumprimento do limite da despesa de pessoal estabelecido no artigo 20, inciso 2, letra A da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o nosso relatório, senhor Pedro. A sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Nesse processo, fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no terceiro quadrimestre de 2018, no âmbito do Poder Executivo de Manso Lima, sob a responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima. Verifica-se do apurado que a despesa com o pessoal da unidade comprometeu, sem justificativo, um montante de 64,41% da receita corrente líquida no período, não foi reduzida no percentual e prazo estabelecidos na aludida lei, além de que foram ignoradas as cobranças desta Corte de Redução de Gastos. Citado o responsável, não houve resposta. Isto posto, sugerimos a aplicação da multa prevista no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei nº 10.028, barra 2000, sem prejuízo das determinações de não aumento e recondução da despesa. É o pronunciamento. É, torno ao seu silêncio relator para o seu voto. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra a posição da área técnica e ministerial. Então, o nosso voto é pela aplicação de multa no valor de R$ 14.280. ao senhor Isaac de Sousa Lima, prefeito do município de Manso Lima, em face da inobservância do limite de despesa de pessoal de 54%, definido na Lei nº 101, barra 2000, pela notificação do atual gestor para que promova as medidas corretivas que o caso requer. Se abstenha de promover atos que aumentem as despesas de pessoal, enquanto perdurar as despesas acima do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo encaminhamento da decisão do Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Manso Lima, em seguida, pelo arquivamento dos altos. Então, o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, pela nobre conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Com o parê o voto, que se eu sou a unanimidade, mostrando o voto do conselheiro relator, que continua, perdão aqui agora, essa palavra, a nobre conselheira Nalu Maria, com o processo 18 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Conforme decisão, então, vou julgá-los todos em bloco. Do 18 ao 28, eles são tudo aposentadorias devidamente instruídas pela nossa 4ª IGCE, todas com parecer do Ministério Público, a maioria pelo doutor Mário Sérgio Nery, também temos do doutor Sérgio, o doutor João Isidro e da doutora Ana Helena. É o relatório, senhor presidente. Palavra, sua excelência, não procurador para a sua manifestação. Neste bloco, também opinamos pela legalidade e registro de todas as aposentadorias, já previamente analisadas pelo Ministério Público de Contas. Retorno, sua excelência, a relatora para os seus votos. Sendo assim, senhor presidente, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento dessas decisões e caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Votação pela ordem da conselheira Ronald Polanco. Acompanhe o voto. O voto decidiu sua unanimidade, mostrando o voto, conselheira, a relatora que continua, agora com o processo 29. 29. Agora eu, na verdade, é que eu acabei votando em todos, não é, da aposentadoria? A senhora pediu até o 28, mas os outros têm a mesma... Era para ir até o... É, 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 desculpe. Considera-se até o 32, no caso. Desculpe, senhor presidente, é porque eram todos do município, agora é todos do Estado. Então, é do processo 28 ao 32. Positivo, possível, senhora. Ah, desculpa, tem um que eu vou retirar. Ele foi, deixa eu ver aqui qual foi o que... Ele, houve um problema na... Deixa eu ver, retirar da pauta. É o 126, 422. Esse é o retirar de pauta. É o 29, o 29. Positivo, perfeito. Prossiga, senhora. Então, aquelas primeiras aposentadorias foram todas do município, agora são aposentadorias do Estado. Devidamente também instruídas, até o 31... Dois. 32, correto. 32. A maioria dos pareceres são do doutor João Izito, mas também do doutor Mário Sérgio, Nery e da doutora Ana Helena. São os relatórios, senhor presidente. Laura, se você lê-se procurador para a sua manifestação. É, da mesma forma, o Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro de todos os processos desse bloco. Sua excelência relatora para seus votos. Da mesma forma, senhor presidente, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras e servidores para tomarem conhecimento dessas decisões, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, da Previdência após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos. Vem votação pela ordem do conselheiro Ronaldo Polo. O pós-voto, hein? O pós-voto, decidiu-se a unanimidade demonstrando o voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo às 33 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Esse processo é da Câmara Municipal de Porto Valter, apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intepetivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao quarto bimestre de 2019, em descumprimento da resolução 87. O Ministério Público, ele dá seu parecer da lava do doutor João Zílio de Melo Neto às folhas 22 e 23. É o relatório, senhor presidente. Eu torno a sua excelência do novo procurador para a sua manifestação. Trata-se de processo aberto por solicitação da DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Porto Valter, pela falta de envio das informações requeridas pela resolução TCE, número 87, barra 2013. A análise técnica procedida confirmou o descumprimento da referida norma, considerando a intempestividade da remessa relativa ao quarto bimestre de 2019, enviada em 14 de outubro daquele ano, sugerindo a citação do gestor com fundamento no artigo 76, inciso 2, da Lei Complementar Estadal, número 38, barra 93. Regularmente citado, o gestor quedou sinérgico conforme certidão de folha 18. O processo foi recebido eletronicamente, no Ministério Público de Contas, em 28 de janeiro de 2020. Compulsando os autos, observa-se o descumprimento da resolução TCE, número 87, barra 2013, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação, implicando na responsabilização do gestor, nos termos do contínuo no artigo 19, do mesmo diploma legal. Em conformidade à jurisprudência vigente nesta corte, as infrações, a resolução número 87, barra 2013, serão punidas com multa ao gestor responsável a partir do terceiro bimestre de 2016, penalidade que será afastada caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até cinco dias corridos, conforme o término do prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da norma supramencionada, o que não ocorreu no presente caso, onde se observa, por meio de consulta ao SIPAC, que a remessa atinente ao mês de agosto de 2019 foi enviada em 14 de outubro de 2019, ou seja, com um atraso de 14 dias corridos. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Porto Valter, no exercício de 2019, dosada a critério do plenário com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93, em razão de violação à disposição prevista no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE, número 87, barra 2013. É o pronunciamento. Retorno, senhor e silêncio, a relatora para o seu voto. Senhor presidente, agora eu estou com uma dúvida, porque a primeira Câmara ela teve um voto e agora eu vou pedir desculpas, mas eu vou retirar esse processo, porque a gente vai ter que voltar a discutir de novo, porque eu estou sabendo que houve uma mudança. que a gente já tinha falado antes daqui. Exatamente. Então, por isso... Eles multaram isso. Eles, na verdade, deram... Porque na nossa ata, daquela reunião, que estava todo mundo tirou uma ata, nós colocamos que cinco dias eles... Para mandar. Um prazo, não é? Eles pegaram, ampliaram esse prazo de tempo. E aí eu acho que a gente vai ter que conversar, porque senão, de novo, nós vamos ficar com duas... Com duas posições. Então, eu vou retirar de pauta e a gente volta a conversar para a próxima sessão. Obrigada. Eu agradeço. E encerrada a pauta, não havendo comunicações, nem expediente, expediente nem... Passa as comunicações, desculpa, e me escuta o novo procurador. Obrigado, senhor presidente. Quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Nada mais a comunicar. Pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Também, senhor presidente, é sempre um prazer ter aqui com o senhor mais o conselheiro Polanco, o doutor Sérgio, a Érica, então, é só cumprimentá-lo a todos. De mesma forma, excelências, eu agradeço e declaro encerrada a presente sessão e convocar da outra pra dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto